O primeiro sintoma da espondilite unculosante são as dores na coluna, especialmente na região lombar, podendo irradiar para as pernas. Normalmente essa dor costuma persistir por mais de 3 meses, abranda com o movimento e aumenta com o repouso. A maioria das pessoas percebe os primeiros sinais e sintomas da doença entre o final da adolescência até os 30 anos. No entanto, a espondilite pode iniciar em qualquer idade. É muito comum também que diferentes sintomas se apresentem e as pessoas sintam diferentes níveis de desconforto e redução de mobilidade. Algumas pessoas com espondilite unculosante vivem anos achando que possuem apenas costas rígidas, sem saber que podem ter a doença autoimune. Os tais sintomas aparecem lentamente ou insidiosos durante algumas semanas e podem desaparecer espontaneamente, que são intermitentes e recidivar depois de algum tempo. No início, a espondilite costuma causar dor nas nádegas, possivelmente se espalhando pela parte de trás das coxas e pela parte inferior da coluna. Geralmente um lado vai ficar mais doloroso que o outro. Outros sintomas incluem uma rigidez pela manhã da coluna que diminui de intensidade durante o dia e o comprometimento progressivo dessa mobilidade da coluna que vai enrijecendo e o aumento da curvatura da coluna nessa região dorsal. Então, quando o sistema imunológico é ativado e passa a atacar a coluna nas articulações, a sensação é similar à de uma gripe, fazendo a pessoa sentir muito cansada, perder o apetite, peso e podendo até ter anemia. Já a inflamação das articulações entre as costelas e a coluna vertebral pode causar dor no peito ao redor das costelas, que piora com a respiração profunda, devido sim à diminuição da expansibilidade do tórax. Então, nesse caso, não se deve fumar, porque os pulmões, quando não pode expandir normalmente, fica ainda mais sucessível a infecções. Com a evolução da doença, a tendência é a dor lombar, se ela ficar mais intensa, especialmente à noite. Com o passar do tempo, a inflamação causada para espondilite anclosante pode também avançar para outras regiões da coluna e outras partes do corpo, como quadril, ombros, joelho, calcanhar, principalmente o tendão de Aquiles, ou na parte de baixo dos pés, a faceite plantar. Espero muito que tenha gostado desse vídeo, se ele foi útil, te deu alguma informação importante, já deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. As nossas redes sociais se encontram aqui na descrição do vídeo, principalmente o nosso grupo de apoio lá no WhatsApp, onde você pode participar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!